Vamos conversar com José Mário Schirainer, presidente da FAEG, para falarmos de alguns assuntos diretamente relacionados, claro, ao homem do campo. Vamos começar com cadastro ambiental rural, prorrogado. Era uma necessidade? Uma necessidade muito grande. Houve atrasos muito grandes na divulgação, houve atrasos na regulamentação do PRA, que é o Programa de Regulamentação Ambiental, onde muitos produtores que fazem o CAR, mas necessitam estar se habilitando, se enquadrando na nova norma do Código Florestal, precisa se inscrever no PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental, e não havia regulamentação. Então, com isso tudo, houve um atraso muito grande. E é claro que as entidades do setor produtivo, as federações, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a CNA, pedimos essa prorrogação e fomos atendidos. E é claro que, sem dúvida nenhuma, isso dará um prazo muito maior aos produtores rurais do nosso estado e do nosso país, para que eles possam estar se regularizando e fazendo a inscrição no CAR. Presidente, o governo federal anunciava que ele não ia prorrogar o prazo. E nós temos em Goiás um percentual muito baixo de cadastro. De 150 mil propriedades, parece que apenas 18 mil estão cadastradas. Nós sabemos que a maioria dessas 18 mil propriedades são propriedades grandes. Qual vai ser a estratégia para a gente levar o conhecimento até o pequeno produtor, ou ao produtor grande também, para que ele tenha consciência da necessidade? Porque, às vezes, o pequeno produtor vai dizer assim, não, eu não preciso fazer financiamento, eu não tenho nenhum vínculo com o banco. Qual vai ser a estratégia para regulamentar isso aí? A estratégia da comunicação e, talvez, a falta de comunicação foi o problema mais grave determinado até agora, que a gente pôde fazer essa constatação. E já tivemos reuniões com os órgãos ambientais estaduais, com a CECIMA, que hoje cuida da parte do CAR, com outras entidades como a Emater, a Agrodefesa, e também instituições representativas dos produtores, para que a gente possa ampliar essa informação e levar essas informações. Hoje, muitas vezes, se você chegar a um produtor rural mais distante ou em qualquer região do Estado, e você pedir o que é o CAR, ele vai pensar que, às vezes, é um carro de boi, a inicial de um carro de boi, sem o R ou o O. Então, nós precisamos fazer com que essa informação chegue aos produtores rurais, para que eles percebam a importância de estar fazendo o CAR. E nós temos agora um ano, mas nós estabelecemos uma meta mais ousada, para que, até o final do ano, a gente possa atingir até 90% das propriedades do Estado de Goiás inscritas no CAR. Essa estratégia da comunicação. Vamos continuar fazendo o trabalho, qualificando mais técnicos no Estado de Goiás. Eu pude constatar, pessoalmente, que muitos produtores estavam sendo espoliados, explorados, às vezes, até por técnicos que, não usando a consciência de uma forma correta, ou se aproveitando, às vezes, da pouca informação dos produtores, que estavam cobrando um absurdo para realizar o CAR. Deixa eu te interromper um pouquinho. Além desse absurdo, muitos técnicos não capacitados para essa atividade. Não que ele não seja técnico, mas para essa atividade ele não tinha capacitação devida. Sim, tem toda uma técnica necessária para que seja feito e realizado o CAR. Nós constatamos, até agora, no final da última semana, antes da prorrogação, a dificuldade de acessar o sistema, o sistema caía. Tinha produtores que ficavam esperando 3, 4 horas da manhã para o sistema ficar mais leve para poder acessar. Então, todas essas questões. Vamos continuar qualificando os técnicos, o Senar vai continuar qualificando os técnicos, a Secretaria, a CICIMA, a Secretaria hoje do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, que cuida também de outras áreas, vai continuar qualificando os técnicos. Nós vamos fazer uma jornada por todo o Estado de Goiás, onde os técnicos da FAEG e do Senar visitarão o Sindicato Rural e os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente estarão visitando as prefeituras para que todos nós possamos estar entrando juntos nesse grande desafio que é realizar o CAR. As prefeituras também acreditamos que poderão nos ajudar muito entrando e assumindo um papel de protagonismo, informando aos produtores a realidade. Porque o CAR é uma realidade e todos os produtores do Estado de Goiás e do Brasil devem realizar o CAR. O prazo é mais um ano, termina no dia 6 de maio de 2016, mas nós temos que continuar trabalhando, agilizando, resolvendo os problemas. A gente tem ainda algumas dúvidas que surgiram no Estado de Goiás em relação principalmente às pessoas que têm quatro módulos abaixo com relação àqueles que tinham o seu imóvel averbado no cartório antes de 2008. É que temos que estar resolvendo isso, já estamos em nível de conversação, é para que a gente possa efetivamente realizar o CAR. E se Deus quiser chegar ao final do ano de 2015, com a grande maioria das propriedades já cadastradas e ao final de maio de 2016 a gente está totalmente resolvido. O que nós queremos é isso, é fazer com que os produtores possam ter acesso a essa ferramenta, possam escrever ao CAR, para que eles possam estar legitimamente habilitados para obter créditos, para poder negociar com o governo federal, enfim, para que a sua propriedade possa estar regulamentada. Nós trabalhamos muito na aprovação do Código Florestal Brasileiro, se arrastou por vários anos, conseguimos a sua aprovação. É claro que não ficou um Código Florestal, talvez do sonho de consumo de todos, mas foi o que a gente conseguiu. E o CAR é o próximo passo para que a gente possa avaliar de uma forma geral até como que está a aplicabilidade do novo Código Florestal Brasileiro. E se necessário for, é claro, estarmos até revendo algumas questões, alguns pontos do Código Florestal.